Quando se fala em bela cidade Nunca se esquece aquela que nasceira Eu por exemplo falo em campo grande Terra de amizade, terra espitaleira Do meu estado falo nas cidades Faz as considero todas como irmão De aqui na outra falo em bela pista De Porto, Gordinho e Ponta, Morã De Três Lagoas eu falo em Dourados De Cuiabá eu falo em Amabai É rio verde, coxinha e tereno Se foi de esperança do Rio Paraguai Oi, mato grosso, chão abençoado Quem me fez crescer, deu o céu azulado Quem me viu nascer, soube Deus Cuidado, sempre hei de viver Oi, mato grosso, chão abençoado Quem me fez crescer, deu o céu azulado Quem me viu nascer, soube Deus Cuidado, sempre hei de viver Quando se fala em bela cidade Nunca se esquece aquela que nasceira Eu, por exemplo, falo em campo Grande terra de amizade, terra espitaleira Do meu estado falo nas cidades Faz as considero todas como irmão De aqui na Uanafale Bela pista de Porto, Gordinho e Ponta, Morã De Três Lagoas eu falo em Dourados De Cuiabá, eu falo em Amambai De Rio Verde, Cochinha e Tereno Se for de esperança do Rio Paraguai Oi, mato grosso, chão abençoado Quem me fez crescer, deu o céu azulado Quem me viu nascer, soube Deus Cuidado, sempre hei de viver Oi, mato grosso, chão abençoado Quem me fez crescer, deu o céu azulado Quem me viu nascer, soube Deus Cuidado, sempre hei de viver